A engenharia de sistemas de propulsão de dobra espacial é um dos campos mais empolgantes e promissores da exploração espacial. A dobra espacial, também conhecida como viagem mais rápida que a luz, é uma conceito teórico que propõe a manipulação do espaço-tempo para permitir viagens intergalácticas em um tempo relativamente curto. A possibilidade de propulsionar naves espaciais através da dobra espacial é uma ideia que tem capturado a imaginação da humanidade por décadas. Ao dobrar o espaço-tempo, a nave poderia se mover mais rápido do que a velocidade da luz, superando as limitações impostas pela relatividade geral. A engenharia de sistemas de propulsão de dobra espacial envolve uma série de desafios técnicos complexos. Um dos principais desafios é encontrar uma forma de criar e manipular uma região de dobra estável e controlável. Além disso, é necessário desenvolver um sistema de propulsão capaz de gerar a energia necessária para criar e sustentar a dobra. Atualmente, muitas pesquisas e simulações computacionais estão sendo realizadas para entender melhor a física por trás da dobra espacial e desenvolver possíveis métodos de propulsão. Modelos matemáticos avançados e simulações em supercomputadores são usados para investigar as características da dobra espacial, como sua geometria, o efeito na nave e as possíveis trajetórias de viagem. Embora a engenharia de sistemas de propulsão de dobra espacial esteja em um estágio inicial, avanços promissores estão sendo feitos. Algumas teorias sugerem a utilização de energia exótica ou materiais com propriedades desconhecidas para criar a dobra. Outras abordagens exploram a possibilidade de usar buracos de minhoca ou manipulação de campos gravitacionais para alcançar a propulsão de dobra. No entanto, é importante ressaltar que a propulsão de dobra espacial ainda é um conceito teórico e está longe de se tornar uma realidade prática. Os desafios científicos, tecnológicos e energéticos envolvidos são enormes e requerem avanços significativos em física teórica e engenharia. Além disso, questões éticas, regulatórias e de segurança também precisam ser consideradas antes que qualquer tipo de propulsão de dobra possa ser utilizada em missões espaciais. Em conclusão, a engenharia de sistemas de propulsão de dobra espacial é um campo de pesquisa empolgante, que busca superar as limitações impostas pela velocidade da luz e permitir viagens intergalácticas em tempos viáveis. Embora ainda existam muitos desafios a serem superados, as simulações e estudos teóricos estão nos aproximando de uma compreensão mais profunda da dobra espacial e das possíveis formas de propulsionar naves através desse fenômeno. Com o avanço da ciência e da tecnologia, é possível que um dia, a propulsão de dobra espacial se torne uma realidade e abra novas fronteiras na exploração espacial.